Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. Fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É muito interessante porque já nos tempos de Jesus, os judeus, eles tinham dificuldade de relacionamento com outros povos e aqui Jesus, ele se encontra com a mulher e ela lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. No verso 10, Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus então continua conversando com essa mulher e ele vai aos poucos tocando o coração dela. É tão interessante como Jesus, ele vai ao ponto, como profeta que ele é, ele disse para ela algo que era tão interior, tão particular na vida dela. Ele disse, olha, vai chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e este com quem você está não é o seu marido. Jesus conhece a nossa vida, nada está oculto diante dele e ele nos leva a reflexões até que ele possa tocar aquilo que nós precisamos. E a mulher, ela ficou tão chocada com esta revelação profética, ela disse no verso 19 Senhor, vejo que as profetas, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deva adorar. E a conversa continua até que enfim ela diz Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Não é admirável que em toda a descrição da vida do Senhor aqui na terra, do seu ministério, nos evangelhos, esse é o lugar em que ele claramente diz para uma pessoa Eu sou o Messias, eu sou o Messias. E a Bíblia conta como aquela mulher deixou o cântaro, deixou a água que ela tinha ido buscar E voltou para a sua cidade e chamou o povo e disse Vem eu ver um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito, ele tem revelado a minha vida Ele, ele deve ser o Messias, ele pode ser o Cristo Ela se tornou uma evangelista ali naquele lugar É maravilhoso ver Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, se revelando primeiro ao seu povo Todos os discípulos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus A igreja primitiva era formada do próprio povo de Israel que creu no Senhor, aqueles primeiros discípulos e seguidores do Senhor Mas também a outros povos ele se revelava e hoje ele continua se revelando Como ele se revelou a mulher samaritana, dizendo eu sou o Salvador Hoje no Brasil, nós, a maioria de nós pelo menos, não somos judeus Não somos da nação de Israel, mas somos alcançados pela salvação que vem dos judeus A salvação de Deus por meio de Israel que ele formou para trazer salvação ao mundo